Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, iremos relembrar a trajetória de Fernanda Machado. Então, roda a vinheta! Estreou na televisão em 2004, na Rede Globo, na novela Começar de Novo, como a personagem Sônia Karamazov. Em 2005, viveu a personagem Dalila, em Alma Gêmea. Apesar da boa formação, Dalila é uma alpinista social, no que difere de todos de sua família. Trabalha como vendedora na loja de rosas, onde estão as mudas e as rosas de Rafael. Vive um romance secreto com Raul, marido de Olivia, e faz de tudo para que ele se separe e se case com ela. Tem vergonha da mãe, dos irmãos e da pensão onde vive. Em 2007, viveu a personagem Joana, em Paraíso Tropical. Filha mais velha de Heitor e Nelly e irmã de Camila. Adora seu pai e vive em conflito com a mãe. Trabalha na joalheria do hotel de Copacabana, e junta dinheiro para abrir o próprio negócio com o namorado, Humberto. Em 2009, interpretou a personagem Laís, em Caras e Bocas. Mimada, fogosa e passional. A noiva de Gabriel quer se casar a todo custo. Em 2011, fez uma participação em Insensato Coração, Vivendo Luciana. Em 2013, deu vida a personagem Leila, em Amor à Vida. E aí, qual dos personagens de Fernanda vocês mais gostam? Deixe aqui nos comentários. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!